Comunidades Eclesiais de Base do Regional Sul 1 da CNBB assumem novos pilares após encontro intereclesial. Os detalhes com Diana Estanícia. As Comunidades Eclesiais de Base, a SEBS, são a proposta de igreja que parte do Conselho Vaticano II, trilhada e construída na América Latina e Caribe a partir das Conferências Episcopais Gerais. É a igreja na base, é uma comunidade eclesial de base. O padre Benedito Ferraro diz que, na verdade, as SEBS são o jeito normal da igreja ser. É pequena, na base, perto da realidade, que tem a liturgia, a celebração, tem a palavra, o estudo da palavra e tem a ação na vida cotidiana. As SEBS são igreja, não são pastoral, não são movimento, nem organismo. É a célula fundamental do ser da igreja. Como que é o trabalho da SEBS no Regional Sul 1? Nós temos a colegiada regional da SEBS no estado de São Paulo, compostas por quatro membros de cada sub-região pastoral que se reúnem quatro vezes por ano na reunião em que nós definimos as ações. As reuniões se dão em várias regiões pastorais. A próxima será em Barrinha, na Diocese de Jaboticabau. Após o 15º Intereclesial da SEBS, que aconteceu em julho, em Rondonópolis, o Regional Sul 1 assumiu quatro objetivos para serem trabalhados. E o estado de São Paulo, o Regional Sul 1, assumiu, a partir de então, quatro pilares, pontos que nós devemos encaminhar. O primeiro deles é a caminhada, nos voltarmos para a caminhada, o Vaticano II, a caminhada de SEBS, a história. O segundo ponto, a formação. Nós precisamos nos imbuir como povo de Deus para ser povo de Deus consciente da sua vocação, da sua formação. Então, a gente precisa enfatizar a formação. Terceiro ponto, a ecologia integral. Na lógica de Francisco, da Laudato Si, é caminhar de acordo com a ecologia integral. E o quarto ponto, quarto objetivo, é a juventude. A SEBS se coloca nesse caminho de retomar um trabalho, sobretudo nas comunidades com a juventude, enfatizando o papel importante na Igreja da Pastoral da Juventude. Diana Stanícia, para a Rede Vida de Televisão.